Música Bom dia meus amores, bonita da minha vida Gente, eu ia mostrar pra vocês o antes Mas foi impossível porque eu tô muito atrasada Então eu só vou mostrar o look pra vocês, ó Nossa querida rosa pimenta E a colezione, gente, olha, muita coisa linda E hoje eu vou mostrar tudo pra vocês o nosso evento de blogueiras Que vai ser lá em São Paulo Então vem comigo, que vai ser bom demais, gente Então bora, 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 bora Que o de hoje vai ser punk Hoje eu vou pela primeira vez sozinha pra São Paulo Vocês tem noção? Sozinha Eu já fui com uma, já fui com algumas amigas Mas vai ser a primeira vez que eu vou sozinha pra São Paulo Então vamos comigo, com Deus e com os anjos, bora! Música Então eu acho que rola, infelizmente, a gente sabe, mas não é só no nosso meio É, na vida É, no mundo artístico, qualquer profissão existe isso, entendeu? Mas vocês se compartilhem, se ajudem, entendeu? Existe lugar pra todo mundo, tá? Tem que parar esse negócio Ai eu não vou ajudar porque eu não tenho lugar Para com isso, gente! Bem galera, eu tô aqui agora, tô vendo o intervalo Já tem a palestra da Evan Hagley, que é tudo vaca E agora o pessoal tá mostrando tudo, todos os estandes Tô pegando alguns brindes aqui de algumas lojas Tem o pessoal gravando Então tem de tudo aqui Tem de tudo, gente! Tudo que vocês possam imaginar pro mundo de blogueiros Pro mundo de youtuber Tá bem legal! Então assim, tudo que for passando aqui Tudo que for acontecendo aqui eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Beijo! Essa tecnologia vai trazer, vai fazer com o que o que é mais importante Então você consegue sentir na primeira posição Com a doutrina imediata de prato E com três dias mais ou menos o resultado Música A gente toda tá aqui, tô todo mundo lá em cima do palco, a Nina, a Fabi, a Raca, elas já desceram, daram foto comigo, mas tá ótimo, gente! Quando eu falo que eu sou louca por doce, gente, eu nunca acredito, eu já comprei um cupcake, já comprei brigadeiro, já comprei magarrons, já comprei tudo, gente. Porque se for pra morrer de overdose, tem que ir de doce, então bora comer, porque meu almoço hoje só vai ser porcadão. Oi, bonitas! Gente, eu tô aqui com a Becca Lopes, eu conheci ela aqui, tipo, as duas perdidas, sozinhas, oh meu Deus! Mas a gente se encontrou e aí eu criei essa amiga aqui, que realmente é uma pessoa de bom coração, pelo pouquinho tempo que a gente fica juntinho. E agora a gente vai comer muita besteira, porque a única coisa que a gente tá comendo nesse lugar é brigadeiro, é magarrons, é, porque... É tudo de doce, gente! Então, ela tem um blog, é o bybecalops.com Então eu vou deixar aqui pra vocês, gente, no link, no box de informações, tudinho pra vocês, pra vocês acessarem lá, porque é muito legal, tá bom? Então, na verdade, assim, no começo eu não pensei em nada, sabe? Eu só liguei a câmera e comecei a fazer, porque se eu pensasse, era que a gente ia assistindo, eu não ia fazer, porque eu tinha muita vergonha. Na minha época era tão diferente, a assessora de imprensa fazia isso, assessoria de imprensa, assessorava a imprensa, ajudava a imprensa a conseguir ali as peças, as informações que a imprensa queria, tão somente isso. Olha, eu também pratico boxe. Ah, eu gosto de música sertaneja, quem gosta de música sertaneja também se identifica, quem não gosta vai passar longe. Também gosta um pouco de funk. Oi, bonitas! Oi, gente, tô aqui com a Raca, então eu amo muito seu trabalho. Ela tá linda, magésima, gente, um vestido maravilhoso. Tá linda mesmo. Obrigada, Rafa. Gente, essas meninas são lindas, super fofas. A Raca, deve ter um problema. Olha, Rafa, obrigada, gente, tchau. Oi, bonitas! E hello, gente! Gente, dois bordões, gente, maravilhoso. Essa é a Júlia, gente, eu vou deixar aqui com as informações, o canal dela. E ela participou, foi uma das finalistas do concurso da Melius, gente, muito chique. E, cara, ela tem 16 anos, 17 agora. E, tipo, eu tenho 29 sobre a idade dela, no tamanho dela. Olha isso! Mentira, ela nunca parecia mais uma vez. Ai, Júlia! Gente, então, olha, eu vou deixar aqui o canal dela pra vocês conhecerem. Então, isso aí, aí depois a gente vai. Bonitinho, aí vamos pra Vitória do Espírito Santo, que ela mora lá. Isso aí, nossa, eu vou fazer bem. Um beijo, obrigada, amor. Beijão. Beijo, gente, eu tô também aqui acabando o nosso vídeo de hoje. Eu conheci essas meninas lindas. Elas participaram tudo lá em programa do Melius, gente. Tudo linda. E a Beca, que eu já mostrei pra vocês hoje, maravilhosa. Então, gente, acabou. O dia hoje foi bem punk. Foi várias palestras, várias dicas, altas coisas boas. Então, vai ser tudo aí mostrado pra vocês. Que eu amo vocês. Um beijo, boa noite. E vamos chegar em casa, porque a caminhada é longa ainda, bora. Chegamos, gente. Boa noite pra vocês. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.